O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja bem-vindo ao Entre Linhas. Esse é um programa que fala de livros. Aqui você entende um pouquinho do contexto em que ele foi escrito e lançado. Conhece os personagens principais e as relações entre eles. Além disso, confere outras obras que tomaram a história como inspiração, como filmes, quadrinhos, séries e fanfics. E vale de tudo, literatura brasileira, livros do vestibular, importados e até em outras línguas. A obra da vez é um clássico de Machado de Assis. Memórias Póssumas de Brás Cubas é uma das obras mais contempladas de Machado de Assis. Publicada em 1881, o livro revolucionou a escrita de romances da época. A história é de um membro da sociedade patriarcal que nunca se encaixou muito bem em nada do que fazia. Durante a narrativa, Brás Cubas se apaixona por algumas mulheres, se torna bacharel em Coimbra e chega a tentar a carreira política como deputado. Mas, de certa forma, nunca deixa de viver financiado pelo dinheiro da família. Basicamente, o romance é sobre esse homem, o Brás Cubas, é o filho de uma elite de ascendência lusitana. E ele não faz praticamente nada na sua vida. Ele tem uma série de tentativas no sentido de se tornar deputado, ele se torna amante de uma mulher casada. E a Virgília, uma famosa personagem também machadiana, ele tenta uma série de coisas ao longo da vida, mas ele efetivamente não realiza nada. E a sua última tentativa de realização é o implasto Brás Cubas, que vai culminar na sua morte. E esse implasto Brás Cubas também está no romance do Camilo Castelo Branco, O Silvestre da Silva cria um implastro contra a melancolia. Então, me parece que o Machado teria lido esse romance, entre os outros romances também aos quais eu me referi, para elaborar essa história que nada mais é do que uma crítica ao parasitismo da elite brasileira do 800. Machado de Assis é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira. Nascido em família de poucos recursos, nunca frequentou uma universidade. Mesmo assim, ocupou cargos no Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas. Destacou-se na publicação de poesias e crônicas nos jornais da época. E foi o fundador e presidente da Academia Brasileira de Letras. Ele começou a vida muito pobre. Ele era filho de um pintor de paredes e de uma soriana. Então, ele era mulato, numa sociedade com uma elite branca e uma sociedade também escravocrata. Então, ele se insere nessa sociedade de forma bastante controversa. E estão aí as biografias que não deixam mentir. Tem a famosa biografia do Valentim Faccioli, as várias histórias para um homem célebre, em que ele dá conta de todo o processo de ascensão social do Joaquim Maria. Joaquim Maria Machado de Assis era o nome completo dele. E ele se casa com a Carolina de Novaes, que era uma mulher branca, cinco anos mais velha do que ele, para se inserir no âmbito de uma elite letrada, na cena oitocentista. E ele começa a frequentar o Real Gabinete Português de Leitura, as bibliotecas, ele começa a ter acesso a essa cultura de forma mais consistente e a fazer amizade com uma série de intelectuais, incluindo o irmão, aliás, os irmãos da Carolina, o Faustino Xavier de Novaes e o Miguel de Novaes. Então, de certa forma, ele era um autodidata e mais com o auxílio da esposa e dessas amizades que ele acabou angariando, ele foi se tornando cada vez mais culto e cada vez mais preocupado em ler as obras da literatura universal, na realidade. Ele gostava muito dos ingleses, dos próprios franceses, mas até dos ingleses, especificamente o Shakespeare. A forma como o livro é narrado gera uma confusão em relação à escola literária que ele pertence. Brás Cuba se intitula como defunto autor, ou seja, alguém que não tem mais nenhum compromisso com os vivos. Portanto, a narrativa é feita de uma forma que transcende o tempo e o espaço. Tudo isso faz com que a obra não se encaixe totalmente no realismo, escola literária em que Machado fazia parte. É uma obra metaliterária, ou seja, com uma reflexão contínua e profunda a respeito do fazer literário naquela época e ela traz uma inovação muito grande que é a narração por um defunto. O Brás Cuba se intitula um defunto autor. E o Machado provavelmente teria lido um romance chamado Coração, Cabeça e Estômago do Camilo Castelo Branco, é um escritor português, inclusive muito amigo do Faustino Xavier de Novaes, que por sua vez era seu cunhado, irmão de Carolina. Então, ele leu esse, na minha opinião, ele leu, entre outras obras, obviamente, ele leu Coração, Cabeça e Estômago e se interessou muito pelas problemáticas levantadas pelo Camilo Castelo Branco. Uma dessas problemáticas é a do defunto amigo, que o Silvestre da Silva, o principal personagem do romance do Camilo, já havia morrido quando um editor resolve contar suas histórias. Então, ele bebe de uma fonte portuguesa para criar essas memórias póstumas e também de uma fonte inglesa e uma fonte francesa. Ele tem muita influência do Stern e do Xavier de Mestre. Se nós formos pensar em termos de escolas literárias, o que é ensinado para os alunos do ensino médio, por exemplo, é que ele se insere no realismo. Mas existem vários estudos muito recentes questionando essa vinculação do Machado ao realismo, tendo em vista que o narrador é um defunto. Como é que vai ser realista se o narrador já morreu? Machado de Assis é conhecido por utilizar inúmeras figuras de linguagem em suas obras. Durante a leitura, é possível perceber uma série de ironias e eufemismos por parte do autor. A história é inteira narrada em primeira pessoa. Ele tem uma série de digressões o tempo inteiro. Ele vai e volta os assuntos, capítulos muito curtos, alternados com capítulos muito longos. É uma linguagem, isso tem uma grande controvérsia na fortuna crítica do Machado, de uma linguagem arcaizante. Não vejo o Machado tão fechado nesse arcaísmo linguístico. Eu vejo ele muito brincando com essa linguagem e procurando sempre parodiar os escritores, com muito respeito, lógico, os escritores aos quais ele se referia. Existe um trecho em que ele parodia o Luiz Vaz de Camões, ele parodia os Lusíadas, que era a obra-mor da literatura portuguesa. É uma obra muito respeitada. Então, ele tinha essa verve também do satirista. Ele era um sátiro por natureza. Ele gostava de retomar essas referências para fazer troça. Então, a linguagem do livro é uma linguagem extremamente complexa. A questão do tempo também é algo bastante importante na obra. O autor trabalha com o cronológico e o psicológico para narrar os fatos. No tempo psicológico, Machado de Assis relata os fatos de uma forma não linear. Um exemplo disso é que a história se inicia com o enterro de Brascubas, o fim do livro. Porém, em algumas partes, a obra conta os fatos de forma cronológica. Ele começa a narrar a história pelo fim, pelo dia da sua morte. Ele fala do implácio do Brascubas, ele pegou uma pneumonia e ele narra todo as pessoas que foram visitá-lo e depois da morte. Então, tem-se uma desconstrução violenta dessa ideia de tempo cronológico. Ainda que depois ele tente reconstruir tudo, toda a sua vida, seguindo uma certa cronologia. Ele começa do dia que ele nasceu, quando ele judiava os escravos, quando as guerras de Napoleão, que isso é extremamente importante na narrativa. Ele dá conta de todo um panorama histórico da sociedade de forma cronológica, mas ele está no além, ele está lá do outro lado. Então, essa ideia de tempo cronológico é o tempo inteiro desconstruída. Apesar do sucesso de agora, na época da publicação, a obra não foi bem recebida, principalmente pelo seu caráter de desconstrução. Machado de Assis tenta, inclusive, publicar memórias póstumas lá em Portugal, mas não obtém sucesso. Além disso, teve de competir com José de Alencar, que tinha um romance mais urbano. Quando eu me debrucei sobre a circulação Brasil-Portugal, a circulação de livros entre Brasil e Portugal, acabei descobrindo que ele tentou publicar as memórias póstumas em Portugal, justamente com o seu cunhado, que era editor, o Miguel de Novaes. O Miguel de Novaes deu uma série de recusas para ele, que iria demorar demais o processo, que não era uma coisa muito bem... não era uma ideia muito boa, porque Portugal tinha uma taxa muito grande de analfabetos, eles mandavam os livros para o Brasil, eles faziam o contrário do que o Machado queria fazer. Passada essa época de desconfiança, o sucesso da história rendeu algumas adaptações cinematográficas. A primeira dela foi feita em 1967 e ficou intitulada Viagem ao Fim do Mundo. Já em 1985, Luiz Fernando Guimarães fez o papel de Brás Cubas em outra dessas adaptações. A última delas foi lançada em 2001 e é considerada a mais fiel à obra original. Além disso, o livro rendeu uma versão em HQ e uma paródia intitulada Memórias Desmortas de Brás Cubas. Todas essas variações são importantes para a compreensão da obra, principalmente para estudantes do ensino médio. Um bom filme, na minha concepção, o diretor conseguiu traduzir a essência da obra e fornece um material muito rico para o professor de ensino médio que quer trabalhar com o Machado de Assis e até mesmo na universidade. Machado de Assis é um autor bastante acessível atualmente. Isso porque sua obra inteira está em domínio público. Nas redes sociais, muita coisa é compartilhada a respeito de Machado de Assis, inclusive a obra dele inteira está em domínio público e me parece que os originais têm sido disponibilizados na internet. Então não é difícil achar adaptações da obra machadiana. Memórias Póstumas tem muita relevância para a literatura brasileira. Por isso já foi e ainda será cobrada diversas vezes em processos seletivos como o vestibular. Apesar das análises feitas sobre essa obra, como essa daqui, sempre vale a pena a leitura. E aí, gostou do livro de hoje? Tem alguma sugestão? Mande pra gente no tv.ufpr.br Obrigada pela companhia e até o próximo livro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho